Olá, somos da família Koma! Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sino das notificações aí, porque a gente está motivado, a gente vai trazer pelo menos, não sei, não vamos deixar, vamos falar nada, mas assim, pelo menos, sei lá, um vídeo por semana, né? A gente já está com bastantes ideias aqui legais, então se inscreva no canal, deixa o like aí, que isso é muito importante, e isso é muito importante, motiva muita gente. E eu queria pedir também para vocês me seguirem lá no Instagram, vou deixar aqui, nosso Instagram, para vocês se acompanharem lá, lá no meu Instagram tem um videozinho sobre o chá que eu tive, e é isso. É, abordando ainda esse assunto do Instagram, a gente fez um chá revelação, né, para quem não sabe ainda, para quem não acompanha lá, a gente vai ser pais de uma menina, da Roberta, né, no caso a Robertinha, E tem um vídeo lá bem legal do chá revelação, na hora que a gente, que assim, foi um negócio que a gente não sabia, foi um negócio que ficou só a mãe dela sabendo, e foi um negócio bem legal, né? E nesse assunto, o primeiro assunto do vídeo a gente vai abordar, que é a questão da cicloprimogina, né, que vocês deixaram no comentário, e pediram muito de como tomar, com quantas cartelas a mãe dela engravidou, e a gente quer abordar, não abordar muito, mas abordar um pouquinho, para responder básico essas perguntas aí. Quinto, no quinto dia você vai iniciar a primeira pílula, que é o cicloprimogina, que ele é um regulador menstrual, aí você vai começar a tomar ele, eles são 21 comprimidos para você tomar, aí você vai tomar os 21 comprimidos, aí vai vir a pausa de 7 dias, aí depois desses 7 dias, vai, entre esses 7 dias, você vai, não sei, cada menstruação é de um jeito, tem gente que desce no terceiro, no primeiro dia, no quarto, no primeiro, no segundo, é muito da pessoa, aí ela vai descer, ou pode ser, como aconteceu comigo, de não vir, não descer nada, na primeira cartela, porque comigo, eu consegui engravidar na primeira cartela, não sei outros meninos, muitas meninas conseguem engravidar depois da terceira, se ela vir, aí no oitavo dia, você vai iniciar a nova cartela, que é a mesma que eu expliquei agora, que é a cicloprimogina, você vai começar e vai tomando a pílula, como eu expliquei aqui, agora, pra você. Vou falar sobre a outra, a primeira outra que a gente, que eu fiz, a gente, né, eu fiz com a minha mãe, pra poder saber o sexo, só que só a minha mãe soube o sexo, eu não soube, porque a gente ia fazer o chá de revelação, e ele tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, só ir lá. Bom, agora a gente vai falar da morfológica, né, porque, assim, acho que foi um momento, é um momento que todo mundo passa, não sei, mas eu, a gente sentiu um friozinho ganhando pra rir, porque a morfológica é onde você vai saber, mais ou menos, o estado do bebê, como é que tá a formação dele, se tá tudo ok, né, foi um negócio muito legal, porque, assim, quando, igual ela tá falando, quando ela foi a fase, a outra, a primeira outra, pra saber o sexo, que foi no quarto mesmo, não foi? Que foi quando a gente descobriu o sexo, né, e eu não fui, e nessa morfológica eu fiz questão de ir, porque eu queria saber, né, então, assim, foi um negócio bem gratificante, saber que a saúde do bebê tá tudo ok, né, foi bem, foi bem, bem legal, eu fiz. Mas, é, você passa num momento ali, que você tá ali no consultório, por muitas famílias, né, teve até casos, a criança ter algum problema, a gente fica meio triste, e fica pensando como é que vai ser a nossa hora, quanto é que chega a nossa hora. Mas, enfim, foi tudo bem, nosso bebê, nossa Roberta tá bem, né, então, a gente queria deixar trazer isso pra vocês. E, eu vou trazer nesse assunto aqui também, sobre, até, desculpa o cenário nosso aqui, tá meio bagunçado, é que a gente tá de mudança, né, a gente tá reformando aqui a nossa casa agora. Estamos com os móveis da do bebê ali, ainda falta fazer certas coisas. A gente vai até trazer, né, nesse vídeo, no próximo vídeo, talvez, um pouquinho da nossa reforma, pra vocês acompanharem, como é que vai ser. Nossa, vamos trazer um conteúdo diverso pro canal, pra você acompanhar e ver, mais ou menos, a trajetória de como é que é. A trajetória de como é que foi, assim, porque a gente não tinha, não tinha, não tinha, é. Como é que eu posso dizer. Vontade de trazer isso, mas foi um negócio tão legal, porque, assim, igual a gente falou no nosso primeiro vídeo, foi uma gravidez, como é a nossa primeira gravidez, foi um negócio bem interessante, foi um processo bem chatinho, bem longo, bem demorado, até isso tudo, até essa bênção acontecer. Então, por isso que a gente resolveu trazer e a gente viu que vocês gostaram muito, que vocês deram total apoio pra gente, pra gente tá podendo dar seguimento no nosso próximo vídeo. E também é bom saber também, né, das outras meninas que assistiram o meu vídeo, falar, tipo, se conseguiram engravidar, fala aqui no comentário, ó, eu consegui engravidar com cicloplimogina, vai ser muito importante pra mim saber que outras pessoas conseguiram engravidar com o meu vídeo. Então, gente, basicamente é isso, hoje foi um vídeo mais esclarecedor, a gente quer dar seguimento no canal, trazer vídeos aí diversos sobre gravidez, sobre um pouquinho mais da nossa vida pessoal. Então, vou também falar, se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o gostei aí, siga lá no nosso Instagram, isso motiva a gente bastante. Esse foi o motivo da gente poder tratar, trazendo esse segundo vídeo, porque a gente viu que ele percutiu e, assim... Todo mundo gostou. Compartilha com as suas amigas, com seus amigos, com casais tentantes, entendeu? Isso deixou a gente muito feliz. Então, até o próximo vídeo, tchau!